Zé Vaqueiro Eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Chama Zé Vaqueiro Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Eu tô com medo de me entregar Eu juro, Letícia, só queria saber pra onde é que você vai com esse moto-taxista Volta pra minha vida, bebê Chama Zé Vaqueiro Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um Ação Brás pra gente tomar Todo dia esperando aqui no bar Todo dia esperando aqui no bar Barco sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Olha porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um Ação Brás pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marco sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia É o Zé Baqueiro O Original O Original Chama o Zé Baqueiro 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 Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda se endudou A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conta sempre comigo Palavras ao vento e roubo Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta E o coração despedaçou Foi amor, eu sei que Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outra vez Já era tarde em morar Olha que se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta E o coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outra vez Já era tarde em morar Olha que se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Ô 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 Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora amigo Penso em um foguete Se a amiga não me iludiu Estourou meu cartão Bem que me avisaram Que não ia durar não Galera boa Me apaixonei pela rapariga E fui embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora e deixou os boletos da casa Chamar no piseiro Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora Felipense no foguete Se a amiga não me iludiu Estourou meu cartão Bem que me avisaram Que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora e deixou os boletos da casa Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora e deixou os boletos da casa Fizeiro, em casa Mari, Bruno e Marrone, Luan Santana Se poderia faltar Com o Prama, Duplo Malte Que que é isso, pai? Bora, bora, bora pro Fizeiro Esse toque é uma explosão Ele é ele, eu sou eu Sucesso, safadão, amplificador Chega a mão pra cima e diz o que? Vai, safadão Vai, safadão E não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma leidagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara O tempo ele te fez sofrer Mas o pagô não me compara Saco outra alma de se entregar Porque sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amo Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo que ele te fez sofrer Mas por favor, não me compara Dá contra a cara Já contra a alma de se entregar Porque sofreu Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Na sua mesa, na sua vida Tem que ter Tem que ter jupi Alô, genial, alô, tatá E não vou dizer adeus Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bata a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Me chamar de papazinho Quando você precisar Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bata a saudade Vem me procurar Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho Quando você precisar Quando você precisar Isso é bem Desperdência Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vem me procurar Vem me procurar Vem me procurar Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alasão Não consigo domar Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Não dá pra explicar Tiro minha concentração Até meu alasão Não consigo domar Mas o final da disputa Eu pensando nela E acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o bui saiu Eu caí e não pude ganhar Cair numa disputa não dói Dói é sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você E pra cantar comigo Meu vaqueiro fascista Eu adoro Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar E no minha concentração Nem o meu alasão Eu consigo domar Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar E no minha concentração Nem o meu alasão Eu consigo domar Mas o final da disputa Eu pensando nela E a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o bui saiu Eu caí e não pude ganhar Cair numa disputa não dói Dói é sofrer com morena Olha por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Obrigado, Vitor Nec, meu irmão Por esse convite maravilhoso Que trabalho lindo, viu? Nos abençoe, meu irmão Tamo junto de misturar Tamo junto, meu irmão Pra cins na corda Se é mais uma do DJ Já sabe que é rite Eu ouvi Brasil Vai! Deus é vaqueiro Passou a fase de brincar De amor Por favor não insiste Que a paciência já esgotou Fica Só por ficar Não dá Não me procura Sai Me deixa em paz Hoje tá aqui Amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Vai! Vai! Eu não quero amor Que vai Eu quero amor Que fica Que fica Pro resto da vida Não quero amor Que vai Eu quero amor Que fica Que fica Pro resto da vida Brasil Chamas é vaqueiro Chamas é vaqueiro E é mais uma do DJ E o chance é três Jumorado e Uibaí Estourado É o piseiro apaixonado original Eu passei da fase de brincar De amor De amor Por favor não insiste Que a paciência já esgotou Fica Só por ficar Não dá Não me procura Sai Me deixa em paz Hoje tá aqui Amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor Que vai Eu quero amor Que fica E fica Pro resto da vida Não quero amor Que vai Eu quero amor Que fica Que fica Pro resto da vida Eu não quero amor Que vai Eu quero amor Que fica Que fica Pro resto da vida Não quero amor Que vai Eu quero amor Que fica Que fica Pro resto da vida Vai Diferente de tudo Diferente de todos É o piseiro apaixonado original É mais uma do DJ Vai Vai O original Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando Logo a localização Hoje vai ter festa No colchão Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas na pegada Diferente do rock E o chão Cê tem Suboral de um em Bahia Estorado Cê tá assistindo a cordinha DJ Ives Um piseiro apaixonado Porta na pressão Vai Vai Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga O DJ da atenção Né, bebê? Eu mando Logo a localização Hoje vai ter festa No colchão Segura o ritmo Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Joga baixinho Joga baixinho assim ó Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama na pressão Obrigado meu DJ Que prazer participar desse trabalho Deus abençoe viu Tamo junto e misturado Diferente dos iguais Esqui Bora meu vaqueiro Tamo junto meu astro É mais uma do DJ Chama Pou 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 Obrigado.